Música Bem-vindos a mais um Chopper do Presto. Hoje eu vou falar sobre literatura. Não sobre um livro específico, mas sobre um período que ocorreu no início do século XX. Foi um período que muitos devem conhecer, quem gosta de ficção científica, horror e aventura, deve ter ouvido falar da época PUP. Não é um gênero literário, na verdade ele reunia diversos gêneros literários, mas de certa forma é um estilo de publicação que ocorreu na metade do século XX, na primeira metade do século XX nos Estados Unidos. Era um formato que derivava das revistas literárias e jornais que publicavam alguns contos ou novelas maiores de forma semanal ou mensal em suas páginas e que no século XX, nos Estados Unidos, no século XX, eles resolveram fazer publicações voltadas diretamente para esses, exclusivamente para esses contos e novelas. que em grande parte da literatura, só para fazer um paralelo, grande parte da literatura obrigatória para o vestibular, os clássicos que a gente tem, que foram escritos no século XIX, aqui no Brasil, foram publicadas dessa forma também em jornais, e com, se a história fizesse sucesso, um livro era publicado no final, com a compilação de todos os capítulos. Outros formatos semelhantes ocorreram tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. O Reino Unido, quem viu a série ou assiste meus vídeos, já ouviu falar sobre Penny Dreadful, que eram publicações também de contos, ou de, principalmente de horror, de crime, bem espetaculares e marcantes, que foram publicadas do século XIX, metade do século XIX, início do século XX, no Reino Unido, e as Diamond Novels nos Estados Unidos. Essas publicações, elas eram, elas tinham grande vendagem, principalmente por ser publicado em papel super barato, super de má qualidade, e os autores também não recebiam grande coisa. Então, isso ajudou a se... ajudou na venda. No início do XX, nos Estados Unidos, a Literapulp, ela vai... ela vai crescer bastante, também por causa do aumento da alfabetização. E por serem publicações baratas, eles conseguiram conquistar meio que um nicho de mercado entre os trabalhadores das fábricas. Essa... por ser barato, e por ter conseguido bastante sucesso, várias histórias eram... eram lançadas, eram criadas. os autores tinham certa liberdade criativa, e isso ajudou a... isso contribuiu a ter uma profusão, uma enorme gama de... de gêneros, uma enorme gama de... de contos e novelas mesmo, que foram produzidas. Alguns se destacaram, alguns foram esquecidos. Dentre os destaques, eu acho que vale... vale ressaltar... Edgar Rice Burroughs, Lovecraft, Robert Howard, Isaac Asimov, Ray Bradbury, Philip K. Dick, Arthur C. Clarke, todos começaram... lançando seus contos, suas histórias, nessas... revistas... super baratas, e com o sucesso, com o tempo, eles tiveram seus próprios... seus livros sendo publicados, alguns se tornaram... desses que eu citei, todos se tornaram clássicos, nos mais diferentes gêneros que eles trabalharam. Nesse vídeo, eu vou destacar três desses autores. Principalmente... na questão do G... que fizeram sucesso, tanto no gênero de terror, como no... na aventura. Antes desse... antes de destacá-los, antes de falar especificamente sobre esses três autores, é bom pensar que... obras de enorme sucesso que a gente tem hoje, como Star Wars e Aliens, ou vários dos quadrinhos... e jogos de RPG... tanto de mesa, quanto de... dos games... eles... sofreram muita influência... dessa... dessa época do Pulp. sem... sem esse grande... número de publicações... talvez... o... talvez essas obras que a gente conhece como sucesso, que a gente gosta, não tivessem... sido feitas... e teriam sido feitas de outra forma, não teriam feito tanto sucesso... não sei... isso é praticar futurismo... o que é fato... é que... todas essas... essas obras que eu citei... Star Wars, Aliens e tal... eles tiveram... eles tiveram... claras influências... sofreram claras influências... desse... desse período... bem... pra começar... Edgar Rice Rebels... ele viveu entre 1875... e 1950... é o... dos três autores que eu escolhi... é o que viveu por mais tempo... é o que teve... mais... mais tempo de produção... é... literária... sua primeira obra... foi lançada só em 1912... de forma fascicular... e depois logo foi... foi lançado que... é a princesa... é uma princesa de Marte... é o início de uma série de livros... uma série de 11 livros... que vai contar as crônicas de Barsum... quem... quem... talvez alguém... deva lembrar... desse... desse título... são... aqui eu tenho três deles... que foram publicados pela Aleph... em 1900... em 2012... 2012... 2013... pra pegar o sucesso... do filme da Disney... que infelizmente... flopou... não fez sucesso... foi muito caro... e não conseguiu... recuperar o dinheiro gasto... e aí não teve continuação... era pra ter uma trilogia... a Disney tinha preparado uma trilogia... e... acabou... infelizmente... em paralelo a isso... a Aleph... parece que ela não vendeu... o suficiente desses livros... e... e ela descontinuou... a série... que ela estava pensando em publicar os 11... os 11... os 11 volumes... das Crônicas de Barçum... não foram publicados todos... todos os 11... aqui no Brasil... nunca foi publicado... na verdade... a primeira... a primeira publicação... é da Aleph... de 19... de 2012... 100 anos depois... do primeiro lançamento... e... esses três livros... eles contam... eles podem formar uma trilogia... ou pelo menos... dá pra ler os três... sem necessidade... sem necessidade de continuar a saga... então... se vocês gostarem... desse autor... ou do que eu vou... explicar um pouco da história... vale a pena ir atrás... bem... a série... a série Barçum... ela vai começar... como eu disse... com esse livro... Uma Princesa de Marte... publicado em 1912... a gente vai acompanhar... John Carter... é um ex-soldado confederado... da Guerra Civil Americana... que foi buscar... foi em busca de ouro... acabou... sendo perseguido... pelos apaxes... no Arizona... entra numa caverna... e magicamente... aparece em Marte... em Marte... ele tem... por causa dos seus... por causa da diferença de pressão... a diferença de... de... da gravidade... uma explicação bem rasa... mas que é uma... o foco das histórias... dessas histórias... era mesmo a aventura... então você tinha uma explicação simples... só para falar... porque que ele é mais forte... ele é mais ágil... do que os... do que os marcianos... e funciona... você não... precisa de mais... mais do que isso... ele... se vê... num planeta diferente... chamado pelos nativos de Barçum... que está no meio de uma guerra... entre as duas raças... até então... que são os marcianos verdes... e os marcianos... vermelhos... logo a gente percebe... que... para o Burroughs... a questão étnica é muito forte... ele vai durante... ao longo desses... onze livros... falar sobre... cinco raças... na... existentes no... em Marte... os marcianos brancos... os amarelos... os pretos... quatro raças... e os verdes... cada uma tem uma característica diferente... que são... sim... são... essas características... elas são estereotipadas... elas... têm paralelo... com estereótipos... terrestres... e de certa forma... eles são preconceituosos... no entanto... eles não são... você tem... ao ler os livros... você tem que contextualizar... na época que eles foram feitos... a gente não pode admitir que... esses estereótipos... sejam levados... à frente... mas a gente... a gente aceita... no decorrer do livro... dentro da narrativa... bem... é... só para ilustrar um... um estereótipo... é que um dos marcianos verdes... o Tars Tarkas... é um... um dos... ele é considerado selvagem... por ser... marciano verde... e tal... mas ele acaba sendo... o retrato do bom selvagem... que vai se aliar... ao John Carter... em paralelo... a gente tem... numa contraposição... os marcianos vermelhos... que são considerados... mais tecnológicos... mais civilizados... e tal... é interessante também... que embora ele trabalhe... com estereótipos... e pode soar um pouco... preconceituoso... ele faz uma alusão... e até uma crítica... à... a invasão... à colonização europeia... aos territórios... aos territórios americanos... ao massacre... que foi feito... nos Estados Unidos... contra os indígenas... entre outras coisas... essa série... ela vai influenciar... a cultura... em diversas... de diversas formas... Lovecraft... mesmo... ele fala... que a ambientação... criada pelo... Burroughs... ele usou... na busca orinírica... por Kandat... que eu tenho um artigo... falando sobre... sobre esse livro... o George Lucas... usou bastante... Flash Gordon... mas a base... do Flash Gordon... é... são as aventuras... desse soldado em Marte... o James Cameron... cita... em... em uma entrevista... que a princesa de Marte... foi uma das principais influências... para construir... o universo de Avatar... e essas... esse universo do Burroughs... da princesa de Marte... também foi replicado... em várias outras mídias... como quadrinhos... a Marvel... Dark Horse... a DC... e a Dell Comics... produziram histórias... com... com o personagem... o Burroughs... só para... citar... eu não tenho nenhum livro... específico... mas ele também foi responsável... pela criação do Tarzan... que todo mundo conhece... teve uma série... de filmes... nos anos... 30... 40... outros filmes foram feitos... sátiras... quadrinhos... desenhos animados... conhecendo a história do Tarzan... também a gente vê... essa questão étnica... bastante trabalhada... embora eu acho que... por ser mais... próximo... ele se passar na Terra... os estereótipos... e os preconceitos... eles são muito mais... acentuados... nessa... nessa... nessa série do Tarzan... que... entre contos e livros... foram mais de 25... publicações... bem... em seguida... vamos falar sobre... Howard... Philip Lovecraft... ele viveu entre 1890... e 1937... e eu tenho uma série... bem longa... de artigos publicados... no Tapioca Mecânica... falando... fazendo uma análise... de vários dos seus livros... e depois da sua... da sua... do legado... que ele... que ele deixou... de como ele foi utilizado... por outras mídias e tal... eu vou deixar os links... na descrição... em seus livros... a gente vai acompanhar... basicamente... relatos de pessoas... que sobreviveram... a alguma coisa impossível... encontros... com entidades cósmicas... cultos profanos... espíritos imortais... alienígenas... não os mesmos... alienígenas... ou talvez até sejam... do Discovery Channel... mas tudo isso... é bem obscuro... e de forma indireta... são apenas sugeridos... certos... acontecimentos... certos encontros... é... o Lovecraft... ele trabalha... bastante... na arte de... instigar o medo... através do... do cenário... através da... da ambientação... e... o cenário... que ele cria... é muito... focado... em um... futuro completamente... sem esperança... refletindo também... uma época... de 1920... 1930... onde ele escreveu os contos... que a gente tem... uma decadência... econômica... que vai... vai resultar... vai ser um dos resultados... da Segunda Guerra Mundial... é o período de... entreguerras... bem... dentre os vários... livros que... que eu poderia citar... tenho... esses são os livros que eu tenho... todos da... da editora... da editora... Edra... mas outras... já foi publicado... por várias outras editoras... e tem novas publicações... sendo preparadas... eu vou destacar... esse... A Sombra de Esmalte... a gente acompanha um viajante... que... na tentativa de cortar caminho... até a cidade de Arkham... uma cidade fictícia... mas bem presente... nas obras do Lovecraft... ela acaba... ele acaba... vai acabar se envolvendo com... os mistérios... dessa antiga... dessa antiga cidade portuária... Arkham também... quem... todo mundo deve conhecer... esse... foi a... base... pro... pra construção... do... do asilo Arkham... na cidade de Arkham... é uma cidade... bem... presente... na obra de Lovecraft... foi base... pro... asilo Arkham... do... do Batman... outra... outro livro... vamos ver... aqui... o horror... em Vanuit... aqui... um pesquisador... vai descobrir... em que... círculos de pedra... antigos... da Nova Inglaterra... escondem... um mal ancestral... nessa obra... também... a gente tem... detalhes sobre... o livro... Necronomicon... um livro... profano... dos mortos... que... teria sido escrito... em carne humana... e a gente tem... várias... ele é utilizado... em vários locais... inclusive... no... na série de... de filmes... do Evil Dead... e tal... esse... o caso... de Charles Dexter Ward... vai contar... a história... de um historiador... que viaja... para uma antiga... casa de família... e... a ideia dele... é reformar a casa... nessa... nessa reforma... ele entra em contato... com vários documentos... inclusive... um diário... de um antigo ancestral dele... um... um antigo familiar... e... lendo... o diário... ele começa a agir... de forma cada vez mais estranha... é bem... né... é bem legal... o... o desenvolvimento da história... e... nas montanhas da loucura... esse aqui é um dos livros mais explorados... mais... revisitados... pela... pela cultura pop... no cinema... a gente tem... vários filmes... o monstro do ártico... que é de 1951... chama The Thing... o enigma do outro mundo... que é do James Cameron... que é de 1982... também chama The Thing... aí tem... outro livro... outro filme chamado... o enigma do outro mundo... que é de 2010... mais recente... e... e... mesmo a franquia Alien... tem muito... tem muitos elementos... do que é contado aqui no... o enigma do outro mundo... aqui a gente tem um grupo de... de pesquisadores da Universidade... Miskatonic... que é uma universidade... da cidade de Arkham... eles visitam uma cadeia de montanhas... na Antártida... que... ela... ela seria mais impodente que o Himalaia... e dentro dessa cadeia... eles descobrem vários fósseis... de criaturas nunca antes catalogadas... e a partir de então... começam a ocorrer mortes... e eventos muito estranhos e tal... sem entrar em detalhes... vale a pena... bastante... ir atrás dessa... desse livro... e é legal que todos os livros do... pelo menos nessa publicação da Edra... todos os livros... eles... também com uma... com uma história principal... e com alguns contos... alguns contos complementares... ou... que vão... vão... vão tocar o mesmo... o mesmo assunto... apêndices... falando sobre... a produção da... como que era a... a época de produção... desses livros... como que foi... o desenvolvimento... a história do autor... são... é organizado pelo... Guilherme da Silva Braga... e eu gostei bastante... dessa... dessa publicação... ainda dá para encontrar... em livraria... mesmo... no site da... da editora Edra... bem... por fim... para manter... a... aqui a gente... vai manter... o clima pesado... e sombrio... mas com histórias... mais de aventura... menos profundas... mais rápidas... eu tenho esse livro... do Solomon Kane... e eu vou apresentar... Robert Howard... ele... viveu entre 1916... e 1936... e... criou... diversos personagens... como o Solomon Kane... que é um pouco... menos conhecido... mas... a gente tem também... o Conquistador... e o principal personagem dele... que é o Conan... o universo criado por Howard... ele... virou... base... para diversos outros... livros de fantasia... de outros... de outros autores... e a gente consegue... identificar... alguma coisa... nas obras... do George Martin... várias... o Conan mesmo... ele foi... até... até hoje... você tem produções... principalmente... em quadrinhos... sobre... sobre o personagem... que já passou pela Marvel... tá na Dark Horse... é... desses... clássicos... da fantasia... do início do século XX... a única pessoa que... é... o único rival intelectual... que ele tinha mesmo... era o Tolkien... que fez Senhor dos Anéis... e... é interessante também... estudando... e conhecendo um pouco... da biografia... desse... desses autores... da literatura pulp... que a gente vê... que eles... trocavam correspondências... eles tinham... alguns... eram mais amigos... que outros... no caso... o Howard... ele era... bastante... próximo... do Lovecraft... muito... a gente encontra... várias cartas... trocadas entre eles... falando sobre... sobre... é... tramas... que eles querem desenvolver... personagens... muito do... do horror fantástico... do horror cósmico... criado pelo Lovecraft... foi utilizado... nas obras do... do Howard... do Robert Howard... principalmente... acho que... a gente encontra bastante... na... na literatura do Conan... em contraparte... o... o... a ação... a forma de descrição... de ação... que o Howard... coloca... nos seus livros... foi utilizado... em alguns momentos... pelo Lovecraft... por exemplo... A Sombra de Esmalte... que... eu acho que... é um dos melhores livros dele... que funciona melhor... o horror... com uma certa... com uma... dinâmica... na narrativa... que prende o... prende o leitor... ah... só para... mostrar também essa... essa ligação entre eles... o... depois da morte do Howard... em... em 1936... ele se suicidou... o pai do Howard... entrou em contato... com o Lovecraft... e conversou com o Lovecraft... para tentar... conhecer... e saber... quais os motivos... que levaram... o filho... a morrer... Lovecraft... que vai morrer... em 1937... devido... principalmente... a doença... algumas doenças... e o câncer... é... dizem... na... na biografia... na biografia dele... nas biografias dele... que ele... teve uma... decaída muito grande... com a morte do amigo... Robert Howard... então eles eram... bem próximos... e... bem... a editora Generale... ela lançou... esse livro... Solomon Kane... em 2015... ela já tinha lançado... um livro... sobre... alguns contos... do Conan... e... a Conrad... também lançou... dois livros... sobre o Conan... que eu não li... eu quero... eu estou correndo atrás... eu quero ler... esses livros... porque eu gosto do personagem... e achei interessante... aqui a gente tem uma compilação... de todos os contos... do... Solomon Kane... são apenas nove contos... e... na verdade... eu não gostei tanto... do... do personagem... achei ele bem... bem... bem raso... ele é um personagem... que busca vingança... e tal... e só... ele é bravo... ele é badass... mas não tem muita... profundidade... muitos motivos... pra... pra ele... ele... a gente não vê muito... a motivação do personagem... enfim... é... bem... nesse vídeo... eu queria fazer só um breve comentário... sobre esse período... da literatura que... pode... passar... despercebido por muitos... mas ele... a... ele foi base... pra muito... muito do que a gente conhece hoje... se... quem for... ler... essas... essas obras... vai... vai identificar vários clichês... mas... tenha claro... que esses clichês... na verdade... foram criados... nessas obras... então... isso só mostra... como elas foram importantes... pra construção... de diversos gêneros... como aventura... horror... ficção científica... que a gente conhece hoje... e... bem... é isso... eu espero que tenham... que vocês tenham gostado... vão atrás desses autores... vão atrás desses livros... é... comprem todas as edições... que só... que sobraram... de... da série... de uma princesa de Marte... é uma princesa de Marte... os deuses de Marte... o comandante de Marte... quem sabe... isso não anime... a editora Aleph... a trazer de volta... a republicar... ou pelo menos... da continuidade... nem que seja... de forma digital... e... depois... venham... voltem aqui... e comentem... o que vocês acharam do livro... vamos conversar... antes de tudo... assinem o canal... deem um... um curtir... acompanhem o Tapioca Mecânica... vários desses livros... se não todos... Solomon Kane ainda não foi... é... é... resenhado... mas eu vou colocar a resenha dele... nessa... nessa próxima semana... então... tudo isso... tá mais... todos esses livros... foram mais detalhados... de forma escrita... no Tapioca Mecânica... então... vale a pena conferir... e... é isso... nos vemos no próximo vídeo... e... bons livros...